Agora, uma coisa que eu me pergunto sempre, até tentei esclarecer com o Marcelo, ele não soube me dizer também. Vamos perguntar ao vivo pra ele, que eu também quero saber. Cara, um processo de criação de música eletrônica em que você envolve outros artistas. Primeiro, como que é selecionar... Pô, gostei dessa música. Essa música vai ser legal fazer a minha versão, a minha batida, a minha vibe. Como que é esse processo de seleção dessa música? E assim, selecionei várias, vou conversar com vários artistas, como que eu vou ter o direito de poder fazer a obra desse artista, se transformar a obra desse artista? Isso veio porque recentemente se lançou a música da Elis Regina junto com o Ed e tudo. Exatamente. Tá estourando aí e a gente conversando sobre isso. Eu trouxe o Pedro Mariano aqui, né? Filho da Elis. E aí ele foi... O filho da Elis? Veio aqui. Então a gente vai precisar dele, porque eu vou dar dois exemplos. É, vamos lá. Legal. Um é o exemplo do que a gente fez, que essa com o remix da Elis não está previamente autorizado. Então a gente só pode soltar o SoundCloud. Exato, eles falam. É, que eles guardam as sete chaves. É, de tempo em tempo a gente tem essa mudança em como a gente vai conseguir atingir aquilo. Hoje, pelo que eu vejo é, ou você conhece alguém, ou você vai atrás da editora, a gravadora, alguém da família, da pessoa para autorizar e você fazer tudo certinho. Sim. Eu gosto de fazer tudo certinho da melhor maneira possível. Esse, a gente só lançou no SoundCloud porque a gente não tem autorização ainda para colocar em lojas onde já tem um contrato subdividido de quem vai ganhar o quê de cada play que tiver. Exato. Porque o artista merece, ou o compositor e o time todo que fazia parte. Por outro lado, existe o fato de você estar numa distribuidora que conhece alguém, alguém e alguém e você já tem previamente aquela autorização, onde você recebe, como num Photoshop layers, as camadas da música, como você vai gravar uma banda no estúdio. Então você tem a bateria, você tem a guitarra, o baixo. Tem um projeto aberto ali. É, aí é a melhor situação, porque você tem tudo de qualidade. Você não entrou num programa na internet para roubar a voz da música. É, fracionar ali através de... Você pegar só aquela capela. Mas o lance de selecionar as músicas, eu acho que vai muito do feeling de quando... É muito essa parte de DJ mesmo, eu acho, na minha vida, de pegar o feeling e falar, nossa, essa música remixada vai dar bom. Porque aí você coloca a sua pitada de personalidade musical num ambiente em que aquilo vai fazer a galera se mexer e ao mesmo tempo relembrar a música original. Fala uma das que você fez remix aí. Eu acho que várias queixas dos Gilsons, que na verdade é o Lodum. Estou ouvindo hoje. Várias queixas, já tem até uma versão 2023. Essa é autorizada ou não? É, a primeira foi. Pelo José Gil, que é super brother, assim. Ah, legal. Tem tocado muito, então é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E aí ele conseguiu. E junto com o escritório que cuida do Gil, eu fiz o Toda Menina Baiana. Que aí os rolês de carnaval, o bloco de carnaval, tem uma parte das 5 horas do Dretardi que tem essa viagem na brasilidade. Casamentos que eu tenho tocado como se fosse uma banda. Hoje, porque eu entro num casamento, toca uma hora e meia, duas horas. Como se fosse uma atração do casamento. Todo mundo que está casando hoje em dia vai em festival. Tem que ter um line-up, não é mais o cara escondido lá. Vai fazer muita diferença o DJ que está tocando. Não é só a bebida, não é só o buffet. Hoje em dia o DJ tem uma participação boa no... O protagonismo. É, na festa foi boa. Foi boa por quê? Porque, pô, estava funcionando, o banheiro não estava zoado, a comida estava boa. E o DJ tocou bem? Sim. Né? Porque de playlist de Spotify você não sobrevive. Cita mais algumas aí que a galera pode ouvir. Isso, lá no Spotify agora. É, se for remix, tem remix de Vitor Clay, tem remix dos Gilsons, Gilberto Gil. Tim Maia. Tim Maia tem? Manuel? É, tem Manuel, é verdade. Já tem tantos anos. É, o Rodrigo Sá também, que é brotherzão, com o Muniz, que produz comigo. É, acho lá, né? Então, assim, tem esse caráter que eu gosto da ideia de nunca perder, que é fazer releituras de músicas que são tocantes pra mim. Sim. E que eu vou conseguir tocar numa pista. Que a original, a original eu acabo nem escutando direito. Mas é através da original que você fala, hum, essa aqui seria muito incrível fazer. E aí vem a dificuldade, mas vem a alegria de você conseguir subir alguns degraus na vida e vai conhecendo mais pessoas. E aí vai chegar a facilidade de poder pedir e a pessoa aceitar no ato. Sim. Porque eu gosto de produzir do zero. Tenho produzido muito e daqui a pouco vem uma leva de músicas novas. Criei até um projeto paralelo ao meu agora, que seria o Drey Guazelli, como André, que eu chamo e o meu sobrenome. O Drey Liriz lá. É, o Drey Lirium. Drey Lirium. Drey Lirium. Mais pra que onda? Mais house orgânico sem glúten. Maravilhoso. É, meio progressive, um pouco mais conceitual. Então o Drey fica um pouco mais um som de fácil digestão, onde eu não confundo também o contratante. E durante a pandemia eu falei, cara, eu tenho tanta música que eu preciso subdividir. E aí começa um novo desafio. E quem não gosta de desafio? E aí você cria um projeto paralelo pra tocar aquele tipo de som. Nem eu não misturar. Não dá pra um cara entrar no meu Spotify que gosta da música conceitual, ver um remix de várias queixas e ainda rola muito preconceito. Por isso mesmo que eu fui obrigado por mim mesmo a criar um secundário. Porque eu gosto muito da outra parte. Na verdade eu venho da outra parte. Mas a outra parte pra mim não elimina a outra parte. É possível eu tocar um carnaval na rua, um remix de Gilberto Gil, e eu gostar de tocar um Adriatic. Eu gostar de tocar um progressive que eu venho lá de trás. Eu vou num festival de tecno e gosto. É. Mas aí a música tenta te colocar em caixinhas também, né? As pessoas tentam colocar em caixinhas. Na vida, né? As pessoas tentam te colocar. A sociedade te amassa. É. E aí quando você quer ser muito amplo, de repente você já não tem mais... Paga o preço. É. É. Então... E eu fui também seguindo um caminho que eu sempre gostei. Eu não toco o que eu não gosto. Mas eu sei que tem pessoas que não gostam do que eu toco. Porque um me vendi, outro fui pra lá. Ah não, como você consegue tocar isso? Eu tô tocando as pessoas também. Eu não tô tocando só pra mim. É diferente quando você se doa através da música pra cumprir um objetivo seu, só que ele não é um pontudo como uma flecha. Ele dá um abraço e aí você tem que fazer coisas que se você fosse muito crítico você não faria. Mas o que eu tô deixando de viver? Quantos casais eu já vi se formarem nas minhas próprias festas? E de namorado virar noivo? E de noivo eu tocar no casamento? É... Animal isso. Porra, é tão incrível quanto realizar algo muito foda. Ainda tenho sonhos, tenho, lógico, de tocar no Tomorrowland, de ser conhecido pelo meu próprio som. Mas e esses momentos que são colecionados? Se eu for massacrado pela própria pressão social, eu vou deixar de dar valor pra essas coisas que, na verdade, são as que me movem pra fazer tudo que eu faço. O que vier vem por acréscimo. Porque o que vier é muito mais material. Essas coisas, esses abraços, esses olhares, não... Não se tem quando você é um superstar. Você perdeu o contato com o humano e não por vontade própria, mas o sistema faz você ficar mais afastado do público. Sim. Mas você tem muito público. Então, é outro desafio. Como eu me aproximar hoje com uma rede social ou eu sendo um exemplo, mas mesmo assim vai ter uma falta nos dois ambientes. E aí você tem que se trabalhar pra tentar equilibrar o que que, na verdade, vem de lá e o que vem de dentro. Porque senão vai sempre ter uma falta. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações, um grande beijo, valeu!